Olha a construtora, qual é o problema dessa construtora agora? Bota no ar, por favor. Olha Gilmar Cavalho, amigos telespectadores do Cidade Alerta, eu tô aqui com o cidadão, ele não quer mostrar o rosto, ele teme, pelo pior, é o Alex Sinaldo dos Santos. E ele nos mostra aqui essa nota fiscal, a nota fiscal que ele tirou na prefeitura, ele prestou serviço a uma construtora, chegou a tirar nota pra receber o dinheiro, mas o que aconteceu, amigo? É isso, eu prestei serviço pra eles, aí eu tirei essa nota pra receber, né, pelo serviço prestado do carro, e até hoje eu não recebi. Você tem um carro que presta serviço a que empresa? A empresa Camel. Aí ele loucou meu carro e meu salário, mas o dinheiro do carro ficou, aí eu vou lá pra receber e eles não querem me pagar. Explica direito, quer dizer então que eles contrataram você pra trabalhar e o seu carro locado pra você trabalhar no carro, quer dizer que era o dinheiro do aluguel do carro e o seu salário. Seu salário você recebeu? É, o salário eu recebi, agora restou esses dois mil do carro e eles disseram que não querem me pagar. Eles disseram o que na empresa? Que não me paga não. Dizem que eu podia fazer o meu jeito aí pra receber. Mas você tem prova que você prestou serviço? Tem, sim, tem. Quem são essas provas? Só tem prova, assim, de pessoas que trabalham lá, né? E tem também de meus vizinhos lá, que via que eu saía pra trabalhar. O seu carro era plotado com o nome da empresa, serviço da empresa, tal? É, eles colocam uns adesivos, assim, com o nome da empresa. Exatamente. Um imã na porta. Você chegou a tirar foto, não? Não, não tirei foto, não. Vai ficar difícil, né? Mas eu tenho em casa o imã, eu guardei, eu tenho em casa. Você tem? Não, é só entrar na justiça. Se a empresa é camel, não quiser resolver o problema. Tá aqui, o Alex Sinaldo chegou, inclusive, coitado a tirar. Ele pagou por essa nota, R$ 2.000, 5%, R$ 100 você pagou. Foi isso. Eu não quero entrar na justiça, não. Eu quero, assim, que eles me paguem legalmente. Porque eu gostaria de receber meu serviço que eu trabalhei. Só isso, pronto. Só isso e pronto. É o que o Alex Sinaldo quer da construtora Camel. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.